Os caras falaram, paga a conta de mulher que não conhece. Não, mas o negócio é que quando você sai com amigos, independente, você sai com seu amigo, você vai estar junto. Até na hora de dividir a conta, seu amigo chamar a mulher. Porque um dia pode ser você chamando uma mulher que ninguém conhece. Eles lá quer uma bola? Quem tá aqui? Aqui em casa? Aonde? Chama eles. Manda vir aqui, pô. A live já sabe quem tá aqui, vem se explicar na live. Comigo é assim, tem que se explicar. Manda vir. Manda eles virem. Largou o Mau Mau lá com o Cabrita, agora eu quero entender por quê. Vai se explicar aqui, hein. Era o conteúdo do Mauro Ali e o Jantar. Por que os caras saíram? Começou a fumada. Não, mano, eu fico p***. Eu quero... Sabe por quê? Sabe por quê? Se fosse ao contrário. Fala, se fosse live do... Se fosse live do Gério ou do Boca, eles iam ficar p***, eu ia seguindo. Ah, você tá dando pra ele? Embora eles não iam ficar lá. Não, não dá pra ele seguir. Mas tá com etiqueta aqui. E essa aí está ali. Não dá pra ele seguir.